Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DU e hoje eu vou falar deste jogo aqui, Fuga da Torre, jogo que vai sair pela Conclave em parceria com a Creative Games. Ele não está pronto ainda, eu tive acesso a uma prova para mostrar para vocês como o jogo funciona. Vocês vão ficar sabendo depois da vinheta! Este episódio tem o apoio da Távola Games. Seja você também um cavaleiro da Távola! Então galera, o Fuga da Torre é um jogo baseado aqui no personagem Sir Holland o Bravo, do Sandro Zambi. Esse personagem, quem lia lá a revista Dragon Slayer ou Dragão Brasil, já deve ter se deparado com algumas tirinhas do Sir Holland. Recentemente, inclusive, foi lançada pela editora Zambô, uma graphic novel do Sir Holland. Recomendo aí quem não conhece o personagem, mas hoje vamos falar aqui do jogo que foi feito pelo Alexandre Reis, Daniel Alves e Eurico Cunha. Famosos designers de vários outros jogos e eu posso falar para vocês que eu joguei o jogo e curti bastante. Vou explicar para vocês como que funciona. Bom, a gente é um jogo para 2 a 4 jogadores. Mostra aqui os personagens aqui, que são todos personagens aqui do quadrinho. E você vai colocar os seus personagens, cada jogador joga com 2 personagens e eles vão começar aqui na Masmorra. Então cada um vai começar com um personagem aqui na Masmorra. Os jogadores vão ter acesso a essas cartas aqui, que são cartas que vão dar ações para eles. Então como é que é uma rodada? Uma rodada, os jogadores vão jogar uma carta escondida e todos revelam ao mesmo tempo. As cartas vão de 1 a 7 e a resolução das cartas é na ordem das cartas. Como você pode ver aqui, o tabuleiro é montado com cartas. Então você tem uma regra para você montar isso daqui. Esses portais é um lugar onde os do mal aqui, esses vilões aqui, se movem. Caso o seu personagem esteja em um lugar e o mal vem aqui, ele vai fazer o seu personagem cair. O objetivo do jogo é você fazer os seus personagens fugirem da torre, que é subir aqui para cima. Então alguns espaços especiais aqui da torre, seria aqui a escada, onde você pode mover para cima, a passagem secreta, onde você consegue vir para cá, e essa parte aqui, onde você consegue esconder aqui o seu personagem. Eu vou explicar mais ou menos quais são as ações que elas são muito importantes aqui para o jogo. Vou colocar aqui no meio aqui para vocês irem vendo. A ação 1 é a de esconder. Mostra aqui pertinho. Você pode movimentar um e você pode esconder um dos seus personagens. A ação número 2 é a ação de perseguir, onde você pode mover dois do seu personagem e um dos vilões, normalmente para tentar atrapalhar a vida dos seus adversários. O 3 é o explodir. Além de andar dois, você pode escolher qualquer tile aqui. Por exemplo, se eu escolher esse daqui, eu vou explodir ele, isso daqui vai descer e ele vai vir para cá. Isso daí às vezes você tanto pode usar para trazer uma escada que você está precisando até perto de você, ou mesmo para atrapalhar um dos seus adversários. Você só pode explodir um lugar que esteja vazio. O capturar, você move um do seu personagem e três dos vilões. O 5, você pode mover um personagem, lembrando que a movimentação do personagem é sempre aqui na vertical. E o escalar, que é esse um, você pode mover um na horizontal, mesmo não tendo a escadinha. Por fim, o 6, você move um do seu personagem e pode mover dois dentro aqui desses portais, que é onde os vilões acabam se movendo aqui na vertical, os vilões não podem usar essa escada e tudo mais. E o 7, que você pega o marcador de primeiro jogador, que é a luna, e você recupera todas essas cartas. Então, à medida que você vai jogando as cartas, elas vão ficando na mesa, né? E aí, se você jogar a carta 7, você recupera todas elas. Quando que o jogo acaba? Quando alguém conseguir chegar com dois personagens aqui em cima, certo? Ou quando alguém jogar pela segunda, quando todos os jogadores tiverem jogado pela segunda vez, essa carta descansar, e aí vai ter uma última rodada e o jogo termina. Certo, galera? Então, assim, eu gostei demais do Fuga da Torre. É um jogo rapidinho, um jogo familiar, mas que tem um bocado de dedo no olho, de você tentar mandar o vilão pra cima do outro, pra derrubar, tomando cuidado, às vezes, pra você não dar um tiro no pé, de mandar o vilão pra uma direção que vai ficar fácil dele te pegar também, né? Um jogo rapidinho, portátil, né? Caixa pequenininha aqui, ó. Certo? Dá pra levar facinho pra qualquer lugar. E extremamente divertido. Muito legal ver um personagem nacional aí, né? É como o Sir Holland aparecendo aí como personagem de um jogo. Certo, galera? Recomendo demais. Daqui a pouquinho tá chegando aí pela conclave, certo? Um abração a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho